Alphamix e Alphakids são duas lojas aqui na Rua Fátima, no bairro Fátima, vestindo você neste final de ano com muito mais economia. Alphamix tem calçados, tem confecções, bolsas, cintos, acessórios, tem tudo para ele e para ela. E tem também Alphakids com tudo para garotada. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Fábio. Sim, lá na Alphakids a gente tem roupas do 0 ao 16 anos, tanto masculino quanto feminino. Muita coisa aí pagodizada neste final de ano. Nesta semana na Alphamix, em promoção camisetas, várias cores e estampas a partir de R$19,90. Isso aí, Fábio. A gente tem as camisetas a partir de R$19,90 do P.U.GG. Em promoção também bermuda em Tectel. A Tectel nossa está a partir de R$14,90. R$14,90 posso parcelar no cartão? Até 10 vezes, Fábio. Sem julhos. Nesta semana em promoção também, lindas bermudas masculinas adulto em sarja. Sim, as nossas bermudas em sarja estão a partir de R$49,90 aqui na loja. E a regata feminina? A regata feminina está a partir de R$19,90. Tem várias cores, é vir para cá e escolher? Muita cor, muita cor. Em promoção também, macacão feminino a partir de quanto? Os nossos macacões estão a partir de R$59,90 aqui na loja. Alphamix e Alphakids, duas lojas aqui na Rua Fátima, bairro Fátima, uma pertinho da outra com o telefone? R$33,92,91. Quer andar na moda? Vem pra cá. Alphamix e Alphakids são duas lojas com tudo para vestir você. Vem pra cá. E aí 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 E aí